A Egeia foi eleita a empresa do ano pela revista Saneamento Ambiental na categoria Concessão Privada. A escolha foi feita pelos leitores e diretores da publicação, que é a mais antiga e conceituada do segmento no país. A cerimônia de premiação foi realizada no Centro Brasileiro Britânico em São Paulo. Acompanhe na TV Águas. A premiação às empresas do ano aconteceu no dia 5 de agosto e reuniu a diretoria da revista Profissionais do Setor de Saneamento e representantes das premiadas. Na categoria estadual, a Sanepar do Paraná foi a mais votada. Entre as companhias municipais, a eleita foi a Sanasa de Campinas. De acordo com o diretor da revista, Francisco Alves, para eleger as empresas do ano, foram analisados critérios como percentual de tratamento de esgoto, índice de perdas de água, investimentos realizados em relação a receita operacional líquida e receita gerada por números de colaboradores próprios. A premiação é uma forma de incentivo para que essas empresas ampliem o seu atendimento à população em uma área que é bastante carente. A EGELA tem se destacado no setor de saneamento, é uma das empresas, se não a que mais cresce nesse setor, ampliando a rede de atendimento, a população atendida. E o número de concessões começou no Mato Grosso do Sul, mas já se estende para várias outras regiões do país. É uma empresa que tem apostado muito no desenvolvimento de novas tecnologias para o setor de saneamento, que é uma coisa extremamente necessária para o Brasil. E outro ponto importante que nós consideramos é que é uma empresa que aposta muito na formação de recursos humanos. Essas premiações são muito importantes justamente para mostrar para o pessoal interno que vale a pena fazer esse esforço em prol do saneamento. E é muito bom quando um organismo de fora, uma revista, a imprensa, que está fora desse nosso dia a dia de trabalho, reconhece o esforço que a empresa está fazendo, porque atrás desse esforço existem pessoas que estão se beneficiando com melhor qualidade de vida, tendo um melhor serviço de água, de esgoto. O CEO Hamilton Amadeu representou a EGEA na premiação e agradeceu a homenagem em nome dos acionistas, diretores e colaboradores. Eu tenho certeza que, como eu, cada um dos 2.500 colegas que trabalham nos sete estados e nos 39 municípios que nós estamos, estamos todos muito orgulhosos por termos sido escolhidos por um veículo tão importante quanto ao saneamento ambiental, num processo de votação pública entre os leitores. Então, é muito orgulho, é muita responsabilidade, é muita vontade de continuar fazendo o bem feito. Após a premiação, o economista Eduardo Gianetti apresentou uma palestra sobre as perspectivas da economia brasileira. Ele reforça a importância dos investimentos em saneamento para o desenvolvimento do Brasil e o protagonismo da iniciativa privada neste processo. O fato do Brasil ainda não ter universalizado os serviços de coleta e tratamento do esgoto, eu considero o maior déficit civilizatório que o Brasil tem no século XXI. A iniciativa privada vai ter que ter um protagonismo nesse processo de investimento em capital físico e saneamento.